Olá, tudo bem? Adauro Tatajuba, personal trainer, criador do método Saia do Sofá. Hoje eu quero deixar aqui com você os 5 mandamentos do treinamento funcional. Número 1, desenvolva o tronco para assim você ter mais mobilidade nos membros. Número 2, treine de forma integral. Esqueça movimentos isolados e treine em pé fazendo movimentos de multiarticulares, exercícios multiarticulares. Número 3, priorize movimento e não as cargas. Se você está sentindo que a carga está muito alta e o seu movimento não está saindo com perfeição, diminua a carga e priorize os movimentos. Número 4, priorize equilíbrio em todos os seus exercícios. Se você está sentindo que o seu equilíbrio não está 100% naquele exercício, por favor, pense melhor e priorize o equilíbrio. E se você chegou até aqui ao número 5, obrigado por sua audiência. Já deixa um like e compartilha esse conteúdo e deixa com certeza aí o seu comentário. Beleza? Vou dar um tempo para você se inscrever no canal. Vamos lá, se inscreve no canal, ok? Se inscreveu no canal? Ótimo! O quinto mandamento do treinamento funcional é use a instabilidade para gerar estabilidade. Isso vai fazer com que o seu corpo se contraia de forma integral. Assim, você vai gerar mais estabilidade quando você sentir-se instável. Pegou a visão? Então já sabe, sai do sofá, vem se movimentar. Você é feito de movimento. Valeu!